Fala galera aqui do canal Junco Ferroz E tamo de volta aqui pra mais um vídeo Agora acredito se quiser 5 horas da manhã Eu tô indo pro serviço Vou tentar filmar um pouquinho Mas olha como é que já tá claro Tá claro pra caramba Já Tá aqui esperando o ônibus Muito tranquilo Falta Agora que eu tô pronto Vou mostrar rapidinho como é que é o lugar Aperto Vora Aperto 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 Seguindo E aí tem um banheiro que fica ali atrás daquela porta aí. Tem um telefone que tem esse código. Eu tenho que botar o código aqui atrás para a leitura. Vai. Olha lá, aperta aqui. Vou abrir essa porta aqui. Você ligar na máquina. Tem que encher isso aqui de água. É beleza. Quando eu começo o serviço, eu aperto aqui no start. Aí tem que ler que leve. Pronto, começou. Aí passou. Quatro horas. Eu boto lá de novo e acabou. Tem 240 minutos que vale quatro horas. Tem que passar a espiradora aqui. Limpar aqui também. Aqui tem que encerrar toda aquela parte de baixo ali. Encerrar toda a parte de baixo. E varrer. Porque fica sujo. Isso é tipo uma faculdade. Mas o pessoal aqui fala em sueco. E aí... Eles vem aqui no verão que eu não tenho aula. Aí eles ficam tipo... Eles vem aqui para se encontrar com os amigos, tal. Essas coisas. Aí fica um pouco de sujeira. Mas dizem que no... Quando eu volto as aulas fica muito bagunçado. Até que agora fica tranquilo. Agora eu tenho uma tarefa importante. Tem que acender as luzes daqui. Vambora. Agora eu venho aqui ó. E aí ó. Tudo iluminado. Tranquilo. No estilo. Aí eu tenho que limpar. Lá na cozinha primeiro. E tudo isso aqui ó. Tchau. 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 Primeiro tem que ter cozinha até oito horas, tem que ficar pronto, tem que ter o dinheiro. Primeiro 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 tem que ter o dinheiro. Porque eu sei que eu dei uma parada, mas eu tenho um motivo para ter dado essa parada. Eu entrei de férias, mas aí eu comecei, estou com dois serviços agora. A gente estava só com esse num outro lugar de limpeza. Agora eu estou fazendo esse e um outro de filmagem com um colega. E eu estou trabalhando por duas semanas como cameraman lá. Ele é o responsável por entrevistar as pessoas, ele está no vídeo. Eu estava no primeiro vídeo. Ele está no vídeo, ele entrevista as pessoas. Os artistas, as pessoas famosinhas aqui dessa cidade de Esco, entendeu? Aí a gente filma, por exemplo. Hoje a gente vai ter que ir lá filmar também. E aí, né, eu tomo esse mês e o mês que vem eu vou estar aqui nesse lugar. Fazendo esses serviços. E então, tinha quebrado minha câmera, meu telefone. Não estava dando para gravar, sabe? Mas agora... Agora eu volto. Para ver se por que não gravar um vídeo agora. E... Dá uma... Uma explicação, né? É isso. Ai, cansei, cara. Não, sinceramente. Cansei. Aê. Se puder. Me ajuda muito. Dê o like. Pelo menos não dá dislike. E se você gostou, se distraiu desse vídeo. Se inscreve aí no canal, por favor. Beleza?